Meu nome é doutora Sheila Tamizo, eu sou médica otorrinolaringologista do Hospital Paulista e membro da diretoria. E eu vou falar um pouquinho do hospital hoje. A história dele começa com nove amigos médicos, ou todos os otorrinolaringologistas, que idealizaram e construíram o hospital. Para ele ser um hospital de especialidade, o melhor hospital de especialidade e ser uma referência no Brasil. Desses 47 anos do hospital, eu estou aqui há mais ou menos 25 anos, então a gente viu muita coisa mudar. A gente viu o crescimento do hospital fisicamente, um novo centro cirúrgico, já está uma segunda geração aqui dos sócios fundadores trabalhando já aqui. Logo, logo já deve vir uma terceira geração, tudo. E cresceu muito nessa parte de aprendizado, estudo, a gente faz reuniões, aulas, as especialidades. O corpo clínico cresceu bastante, o espaço físico, o corpo clínico, a quantidade de cirurgia, material moderno. Várias coisas foram se modernizando ao longo desse tempo. Desde um, parecia mais um hospital pequenininho, agora ele está praticamente quase o dobro. Também na parte dos exames, foram se modernizando, adquirindo novos exames, todos relacionados à otorrinolaringologia. As subespecialidades que foram se desenvolvendo ao longo desses 25 anos. A modernização do centro cirúrgico com material de boa qualidade, um material moderno. Além das mudanças físicas que o hospital teve durante esses anos, também teve a mudança da filosofia do hospital. O hospital, ele focou no crescimento do setor científico do hospital, a medicina, com o ensino e com a pesquisa. Nós temos a residência, temos hoje fellows que fazem especialidade aqui, aulas, temos reuniões científicas com médicos aqui do corpo clínico, alguns convidados que vêm. E também está tendo crescimento nas subespecialidades da otorrino, como a voz, a halitose, o sono, o olfato, os implantes cocleares. E todo esse crescimento, ele vai a favor do paciente. Por quê? Você desenvolve novos exames, melhora da cirurgia, melhora das instalações e tudo isso é o bem-estar do paciente. O Hospital Paulista tem acompanhado essa tendência mundial, focando no paciente e não na doença do paciente. A gente usa a tecnologia para a segurança do paciente, a segurança dos seus dados, a sua individualidade. Temos uma humanização da equipe que atende, para que ele possa ter o melhor atendimento possível aqui. Se o paciente, o otorrino dele não está aqui, por exemplo, a gente tem a equipe que é especializada, né? Para atender o paciente, da outra pessoa, dá todo aquele conforto que o paciente precisa quando o seu otorrino também não está aqui, né? O Hospital Paulista está de portas abertas para você vir conhecer melhor todo o atendimento nosso, toda a nossa estrutura aqui em otorrino-laringologia.